Maio com Maria, Santo Afonso Maria de Ligório, Meditação para o dia 15 de Maio Por intermédio de Maria obtemos a graça da perseverança Com as palavras dos provérbios a nós se dirige Maria Feliz aquele que me ouve e que vela todos os dias a entrada da minha casa Feliz quem escuta a minha voz e por isso está de alerta para vir sempre a porta da minha misericórdia Em busca de socorro e de luzes Sem dúvida não deixará Maria de obter-lhe luzes e força para sair do vício e trilhar pela vereda da virtude Pelo que graciosamente Inocêncio III lhe chama Lua de noite, aurora de manhã, sol de dia É lua para quem está cego na noite do pecado Afim de esclarecê-lo e mostrar-lhe o miserável estado de condenação em que se acha É aurora, isto é, precursora do sol, para quem já está iluminando Afim de o fazer sair do pecado e recuperar a divina graça Para quem já está em graça é finalmente o sol Cuja luz o livra de cair em algum precipício Aplicam os santos doutores a Maria as palavras do Eclesiástico Suas cadeias são ataduras de salvação Mas cadeias por quê? Pergunta Ricardo de São Lourenço Porque Maria prende os seus servos para que não se lhes desviem pela estrada dos vícios Do mesmo modo, explica Conrado de Saxônia as palavras que se encontram no ofício da Santíssima Virgem Na plenitude dos santos se acha a minha assistência Maria não só está colocada na plenitude dos santos, diz ele Mas também nela os conserva para que não tornem para trás Conserva-lhes as virtudes a fim de que não diminuam Impede os demônios para que não lhes façam mal Dos devotos de Maria disse que estão cobertos com dois vestidos Todos os seus domésticos trazem vestidos forrados Maria expõe Cornélio a lápide Adorna os seus fiéis servos tanto com as virtudes de seu filho como as suas E assim, revestidos conservam eles a santa perseverança Desta forma, explica a este comentador quais são estes vestidos duplicados São Felipe Neri sempre admoestava os seus penitentes dizendo-lhes Filhos, se desejais a perseverança, sede devotos de Nossa Senhora São João Berkman da Companhia de Jesus Dizia também Quem amar a Maria terá perseverança Bela é a reflexão que faz aqui o abá de Roberto Sobre a parábola do filho pródigo Se ainda lhe viesse a mãe Não deixara o filho pródigo a casa paterna Ou para ele regressara mais depressa do que voltou Quer com isso dizer que um filho de Maria Ou nunca se aparta de Deus Ou se por desgraça o faz Logo para ele torna-a por meio de Maria Ó, se todos os homens amassem essa tão benigna e amorosa Senhora E se nas tentações sempre e sem demora reconhecessem o seu patrocínio Quem cairia jamais? Quem se perderia? Cai e perece Só quem não recorre a Maria São Lourenço Justiniano Aplicando à Virgem o texto do Eclesiástico Eu andei sobre as ondas do mar Caminho com meus servos Por entre as tormentas em que se acham Para assisti-lo e salvá-los do pecado Quando nos vem tentar o demônio Escreve São Tomás de Vila Nova Não deixemos de fazer como os pintinhos Que mal enxergam o gavião Correm logo a refugiar-se sob as asas da mãe Logo que nos assaltam tentações Sem discorrer com elas Refugiemo-nos depressa sobre o manto de Maria E vós, Senhora, deveis defender-nos Continuou o santo Depois de Deus outro refúgio não temos senão vós Que sois nossa única esperança e protetora em quem confiamos Concluamos, pois, com as palavras de São Bernardo Homem, quem quer que sejas Já sabes que nesta vida vais flutuando Mais entre perigos e tempestades Do que caminhando sobre a terra Se não queres ser submergido Não apartes os olhos dos resplendores desta estrela Olha para a estrela Chama por Maria nos perigos de pecar Nas moléstias, nas tentações Nas dúvidas de que deves resolver Considera que Maria te pode ajudar Chama logo por ela para que te socorra O seu poderoso nome Nunca se aparte do teu coração pela confiança Nem de tua boca para o entoares Seguindo a Maria Não errarás o caminho da salvação Quando te encomendares a ela Não desconfies Sustendo-te ela Não cairás Protegendo-te ela Não temas perder-te Sendo tua guia Sem fadiga te salvarás Em suma Pretendendo Maria defender-te Certamente chegarás ao reino Dos bem-aventurados Oração Ó mãe de piedade Virgem Sacro-Santa Eis a vossos pés O traidor Que em pagando com ingratidão As mercês Por vossa intercessão Recebidas de Deus Tem sido infiel a vós e a ele Mas senhora Vós bem sabeis Que a minha infidelidade Não tira Antes aumenta A minha confiança em vós Pois vejo Que a minha miséria Faz crescer Vossa compaixão Para comigo Mostrai pois Ó Maria Que sois cheia De liberalidade E de misericórdia Para com este pecador Assim Como sois Para com todos Aqueles que vos invocam Basta Que me olheis E tenhais Compaixão de mim Se o vosso coração Se compadecer Que posso eu temer Não Não temo nada Não temos Meus pecados Porque podeis remediar O mal que fiz Não temos demônios Porque só vós Sois mais poderosa Que o inferno inteiro Não Não temo Vosso filho Justamente irritado Contra mim Porque uma só palavra Vossa o aplacará Só temo Por minha negligência Que me leve A deixar de recomendar Minha voz Nas minhas tentações E por isso Me perca Mas isto É o que hoje Vos prometo Que quero recorrer Sempre a vós Ajudai-me a executá-lo Vê de que bela Ocasião tendes De satisfazer O vosso desejo De socorrer Um miserável Qual eu sou Ó mãe de Deus Eu tenho Uma grande confiança Em vós De vós Espero a graça De chorar Como devo Os meus pecados E de vós Espero a fortaleza Para não tornar A cair neles Se eu estou Enfermo Vós O auxílio Celeste Podeis valer-me Se minhas culpas Me fizeram ser fraco O vosso socorro Me fará valente Ó Maria Tudo espero De vós Porque podeis Tudo Junto a Deus Amém Tchau 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 Tchau